Produtos não faltam. Pastas de vários tipos, enxaguantes bucais, gel para todas as idades. A saúde bucal na realidade tem que começar quando jovem, antes mesmo da troca de idade dos animais. Então em geral eles estão trocando a dentição em torno de 4 a 6 meses de idade, e a partir disso eles ficam com a dentição permanente, iguais aos humanos. Então há necessidade da escovação sempre já na fase de filhote. Então essa fase de filhote é a fase de adaptação no caso. Então a gente vai adaptar o animal, a escovação, os dedeiras, escovas já apropriadas para o pet, tem no mercado. Pode ser utilizada também escova humana, que muita gente não sabe, mas pode ser utilizada. A escova pediátrica, a pequenininha vai lá com as cabecinhas curtas e setas macias, dá para fazer isso também. E claro que a higienização, começando jovem, com a pasta adequada, a gente retarda um pouco o aparecimento do tártaro. Lembrando sempre, essa escovação tem que ser diária, mas... Muita gente ainda não tem esse esclarecimento, né, de que a higiene oral é importante, né, muitos deles só vêm até a gente para fazer o tratamento periodontal quando a boca já está pedindo socorro, na realidade, que em torno de uns 60, 70% só vem no último caso. E quais os problemas mais comuns, doutor Adalberto? Sempre o primeiro de todos é o mau hálito. Doutor, meu pet está com mau hálito, então, opa, vamos ver a boca, né. Quando a gente vai avaliar a boca, essa boca está realmente completa, cheia mesmo de tártaro. Então, é claro, a indicação é escovação, porém, essa escovação não vai adiantar muita coisa, né, porque o tártaro, ele colado ao dente, ele não sai mais, né, e aí tem que ser feito um tratamento periodontal. E atenção tutores, a falta de higiene bucal pode custar a vida do seu amiguinho. Nós temos aí doenças cardíacas renais, que a gente pega muito por conta da doença periodontal. Então, a doença periodontal, quando está instalada em uma doença periodontal grave, né, vai existir o risco desse paciente, né, na realidade, ele, a bactéria, entrar na corrente sanguínea e ir para os outros órgãos. Nós temos casos de osteoartroses, né, diabetes, né, que não se corrige por conta da doença periodontal. E aqui vai uma dica. Todos os dias tem que ser feita a escovação, tá? Não adianta eu escovar somente no dia do banho. Então, a cada semana, no final das contas, eu vou estar cheio de tártaro, né, E aí, esse paciente vai cair sempre no doença periodontal, né, proflaxia, extrações que acontecem muitas também.